Essa noite vou fazer amor com uma Leidiane, com uma Leidiane. Essa noite tem uma noite de prazer com uma Leidiane, com uma Leidiane. Leidiane Ela veio me falar que ela quer Passar uma noite comigo Dizendo que brigou com seu marido. Então ela chegou sorrindo Colocou aquela camisola vermelha Pra me seduzir Com seu jeito gostoso, atraente Ela me envolveu Essa noite vou fazer amor com uma Leidiane, com uma Leidiane. Essa noite tem uma noite de prazer com uma Leidiane, com uma Leidiane. Essa noite vou fazer amor com uma Leidiane, com uma Leidiane. Essa noite tem uma noite de prazer com uma Leidiane, com uma Leidiane. Vamos dar um abraço minha mãe, Angelita Nascimento. Um abraço pra vocês. Ela veio me falar que ela quer Passar uma Leidiane Passar uma noite comigo Dizendo que brigou com seu marido. Então ela chegou sorrindo Então ela chegou sorrindo Sorrindo Colocou aquela camisola vermelha Com uma Leidiane Pra me seduzir Com seu jeito gostoso, atraente Ela me envolveu Com sua vida Essa noite eu vou fazer amor com uma Leidiane Com uma Leidiane Com uma Leidiane Com uma Leidiane Obrigado.